Música Olá, bom dia, eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal desta quinta-feira 29 de setembro. O governo vai aumentar a alíquota do Reintegra. O programa devolve às empresas uma parte do valor exportado em produtos manufaturados. Vamos conversar com a repórter Thaisa Dias, que está no Palácio do Planalto. Thaisa, bom dia. Esse aumento foi um pedido dos empresários? Exatamente, José Luiz. Bom dia, bom dia a todos. Os empresários pedem uma alíquota maior para o ressarcimento dos impostos que incidem sobre as exportações. Atualmente, essa alíquota é de 0,1% e ela vai passar para 2% em 2017 e 3% em 2018. Esse é um benefício que estimula as atividades das empresas do setor exportador. E para a gente ter uma ideia da importância delas, segundo as entidades que representam essas empresas, os beneficiários do Reintegra são responsáveis por 46% dos empregos da indústria de transformação. E para diminuir a burocracia, o governo também decidiu criar um canal para receber queixas e registrar problemas que ocorram nos investimentos voltados para o setor produtivo. Essas medidas foram anunciadas ontem aqui no Palácio do Planalto, depois da reunião do Conselho da Câmara de Comércio Exterior. Nesse encontro, também foi tratada a retomada das negociações entre o Mercosul e a União Europeia para ampliar as exportações brasileiras. Vamos ver na reportagem. Aumentar as exportações do Brasil no mundo. Esta foi uma das mensagens do presidente Michel Temer para os ministros que fazem parte da CAMEX. Precisamos romper o relativo isolamento externo dos últimos anos. Negociamos poucos acordos, insuficientes, em número e impacto efetivo sobre nosso intercâmbio com o resto do mundo. Foi a primeira reunião da CAMEX coordenada pelo presidente Michel Temer. O órgão tem a função de promover o comércio exterior brasileiro. Segundo dados da Organização Mundial do Comércio, as exportações brasileiras representam pouco mais de 27% do PIB nacional. O conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Na Alemanha e na Coreia do Sul, o setor exportador representa mais de 80% do PIB desses países. Ocupamos a posição de 25º exportador mundial. Podemos melhorar essa posição. Essa política, naturalmente, tem que passar, em primeiro lugar, pela redução do chamado custo Brasil. Gargalos de infraestrutura e outros fatores que encarecem as exportações brasileiras têm que ser seriamente atacados. Política de comércio exterior, voltada para o crescimento, têm de incorporar também a adequação de nossa estrutura tarifária às necessidades específicas dos setores produtivos nacionais. E não menos importante, tem de incluir a abertura de mercados que façam sentido para a nossa oferta exportadora. Foi por isso que o presidente defendeu a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, além de um Mercosul moderno. Isso exige o enfrentamento de muitas questões. Da própria revisão da estrutura tarifária desse bloco, há a celebração de acordos em novas áreas. Da eliminação de barreiras ao comércio intra-bloco, há a modernização dos procedimentos, muitas vezes lentos e excessivamente burocráticos. O presidente Michel Temer tem reunião daqui a pouco, às 11 horas, aqui no Palácio do Planalto, com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. É com você, José Luiz. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Termina amanhã o prazo para a entrega das declarações do Imposto Territorial Rural. 5,4 milhões de declarações são esperadas. O ITR é um imposto cobrado todos os anos dos proprietários rurais. O vencimento da primeira cota ou da cota única do imposto é 30 de setembro. A multa por atraso na entrega da declaração é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Mais informações em receita.gov.br. Com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o crescimento do turismo no mês de agosto superou os 38%. Para manter o setor aquecido, foi lançada no Rio de Janeiro uma campanha para incentivar o turismo interno. Viva de Perto é o tema da nova campanha de marketing do Ministério do Turismo que busca incentivar o turismo nacional após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Cerca de 90% dos viajantes que foram aos eventos esportivos pretendem visitar outros lugares do país. Para isso, o Ministério quer estreitar a parceria com o setor e qualificar a estrutura de turismo. O Ministério vem trabalhando fortemente na qualificação, vem trabalhando no treinamento, vem trabalhando de uma maneira mais ampla e organizada junto ao trade, na questão da acessibilidade também, que não podemos esquecer as pessoas com deficiência. Eles são um segmento importante também do mercado, entendeu? Então nós estamos trabalhando muito conjuntamente com todos os setores envolvidos da área turística para que mais e mais a gente melhore, a gente melhore mais ainda a maneira de nós recebermos os turistas. O Ministério também lançou uma cartilha com dicas para atender o turista idoso. É uma publicação voltada para estabelecimentos turísticos com foco em melhorar o atendimento para este perfil de viajante. A Organização Mundial do Turismo defende que o slogan e o lema para a comemoração desse ano é turismo para todos. Entre esses todos, inclusive, tem o idoso também, que é um segmento forte da nossa população, que tem que ser estimulado para viajar, tem que ser estimulado para passear, tem que ser dito que é importante ele também conhecer outras culturas, conhecer a gastronomia de outros locais. E a cartilha vai nesse direcionamento mostrando o marco legal e de como que eles podem estar ao cumprir a lei atendendo um segmento importantíssimo. E aqui termina essa edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.